Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Nintendo, que anunciou que tá fazendo um app de Mario Kart pra telefones, ó que bacana! Ela falou que o nome do app é Mario Kart Tour, disse que ele vai chegar até março do ano que vem, mas ninguém sabe ainda, né, se esse vai ser um jogo completo ou uma coisa um pouco mais limitada, tipo o Super Mario Run, mas seja como for, né, ontem a Nintendo deixou todo mundo bem empolgado com essa notícia. Já uma outra coisa interessante que a Nintendo confirmou ontem é que ela tá trabalhando mesmo num filme do Mario. Esse filme tá sendo desenvolvido pela Illumination, que fez o meu malvado favorito, fez os Minions também, né, e pelo menos por enquanto não tem nenhuma informação ainda sobre o roteiro ou sobre a data de lançamento. Agora, uma coisa da Nintendo que ganhou uma data de lançamento foi o serviço Switch Online, lá do Nintendo Switch. Essa plataforma é tipo a PlayStation Network ou Xbox Live do Nintendo Switch, e ontem a empresa anunciou que o Switch Online vai chegar em setembro, custando 4 dólares por mês, 8 dólares por trimestre ou então 20 dólares por ano. Bom, e agora eu vou falar rapidinho sobre a plataforma de streaming de música Pandora, que anunciou que vai demitir 5% no quadro de funcionários. Isso faz parte de uma reestruturação que a empresa falou que deve gerar uma economia de coisa de 45 milhões de dólares por ano, e além das demissões, ela também vai reorganizar lá um pouco a operação, dando mais ênfase, né, na retenção de usuários na divisão de publicidade. E, enquanto isso, na Microsoft, a empresa divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela faturou 28,9 bilhões de dólares, aumento de 12% ano sobre ano, mas ainda assim ela terminou o período com prejuízo de 6,3 bilhões de dólares por conta de um reajuste fiscal, né, que obrigou a empresa a desembolsar 13 bilhões de dólares. No relatório, ela mostrou que a divisão azul cresceu 98%, enquanto a divisão do Windows cresceu 4% e a divisão do Surface cresceu só 1%. Agora, quando o assunto foi grana, ela falou que as soluções de produtividade renderam quase 9 bilhões de dólares, aumento de 12% ano sobre ano, os produtos de nuvem geraram 7,8 bilhões, 15% a mais ano sobre ano, e a parte de computação pessoal faturou 12,2 bilhões de dólares, aumento de 2% ano sobre ano. Bom, e agora eu vou falar sobre o Telegram, que foi removido lá da App Store durante algumas horas ontem. E isso aconteceu tanto com o Telegram normal, quanto com aquele Telegram 10, ou Telegram X, né, que é uma versão um pouco mais moderna do aplicativo, e comentando a coisa toda, o CEO, o Pavel Durov, né, que é o CEO do Telegram, foi meio evasivo. Ele disse que a Apple sinalizou para a empresa que tinham lá uns conteúdos inapropriados sendo veiculados no aplicativo, e aí o Telegram tirou a coisa toda do ar, resolveu o problema e colocou os apps de volta lá na App Store na metade da tarde. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, pintou o anúncio de que a Qualcomm e a Samsung conseguiram acabar com uma disputa envolvendo licenciamento de patentes de processadores. O que estava rolando não era exatamente um processo, né, mas sim uma investigação lá que a Comissão de Mercado da Coreia do Sul tinha aberto contra a Qualcomm, e aí quando a Qualcomm tentou entrar com um recurso, a Samsung entrou com outro recurso, tentando bloquear o recurso da Qualcomm, ó a confusão. Eis que agora as duas empresas pararam para conversar, né, e anunciaram que fizeram as pazes, e a Samsung retirou esse pedido de bloqueio do recurso da Qualcomm. Agora ainda sobre a Qualcomm, tô falando bastante Qualcomm, né, a empresa anunciou os resultados financeiros do último trimestre. Ela teve um faturamento de quase 6,1 bilhões de dólares, aumento de 1% ano sobre ano, mas ela fechou o período com lucro zero, né, o que representou uma queda de 96% ano sobre ano. Isso aconteceu porque ela teve que pagar 6 bilhões de dólares por conta do reajuste fiscal dos Estados Unidos, e ela também ficou sem receber dinheiro de royalties, né, da Apple, de outras empresas também, por conta dos processos que estão rolando ao redor do mundo. E agora o assunto é o YouTube, que tá lançando, finalmente, né, tá lançando oficialmente o YouTube Go em 130 países, o que inclui o Brasil, mas eu não consegui confirmar se inclui Portugal, mas imagino que sim, né, 130 países tem que estar lá também. Esse app só tá disponível pra Android, e é aquele aplicativo que deixa o pessoal baixar os vídeos pra ver depois, mesmo que esteja sem conexão. Já uma outra coisa legal é que o app deixa o pessoal mandar, né, compartilhar lá os vídeos baixados pra outros celulares por Bluetooth, mas a empresa lembrou que não dá pra baixar clipes ou vídeos de músicas por conta de direitos autorais e outros enroscos de burocracia. E agora eu vou falar sobre o Slack, que resolveu acabar com a versão que era específica pro Apple Watch. Eles disseram, basicamente, que o aplicativo pro Apple Watch não fazia mais sentido, porque o app de iOS é bem completo, mas lembraram que isso não impede, né, o pessoal de receber notificações no relógio, porque esse é um serviço separado. E ainda sobre recursos que sumiram, deixa eu comentar que o app da Uber pra iOS removeu a integração com a Siri e com o Apple Maps. Em especial, essa integração aí com a Siri tinha desde o iOS 10, e era bem útil, né, porque deixava a pessoa pedir lá um carro sem ter que abrir o aplicativo, mas por algum motivo a Uber removeu essas integrações, e pelo menos por enquanto não quis explicar o motivo. E por fim, sobre mudanças negativas, deixa eu comentar que o eBay anunciou que pretende parar de usar o PayPal como modo preferencial de pagamentos lá no site. Esse anúncio pegou todo mundo de surpresa, né, já que eBay e PayPal, inclusive, era uma coisa só até 2015, mas ontem a empresa anunciou que vai fazer essa mudança e esclareceu que pelo menos até 2023, que é quando acaba o contrato, o PayPal vai continuar sendo aceito numa boa, só vai deixar de ser o pagamento preferencial. E agora o assunto é o Facebook, que também divulgou resultados financeiros. Eles tiveram um faturamento de 12,9 bilhões de dólares no último trimestre, que foi um aumento de 47% ano sobre ano, e registraram um lucro de 4,1 bilhões, que foi 20% a mais ano sobre ano. Agora, junto dessa notícia, o Facebook divulgou diversos números interessantes. Eles disseram que pelo menos lá nos Estados Unidos e no Canadá, o número de usuários ativos mensais caiu pela primeira vez, e comentaram que isso é fruto dessa mudança que eles estão fazendo no feed de notícias. O Mark Zuckerberg comentou que eles não estão mais promovendo lá, naturalmente, vídeos feitos para viralizar, e isso reduziu um pouquinho o engajamento, e resultou nessa queda de usuários. Já um outro número que eles compartilharam foi o de usuários ativos mensais lá no WhatsApp, esse número é de 1,5 bilhão de pessoas, que foi o aumento de 200 milhões de pessoas desde julho do ano passado. E, por último, sobre o Facebook, vamos falar sobre o Instagram. Eles anunciaram que logo logo os anunciantes vão poder publicar carrosséis de até 3 fotos e vídeos seguidos lá nas Instagram Stories, removendo esse limite que tem hoje, que é de uma story por anúncio. Já uma coisa bacana que eles anunciaram no Instagram foi o lançamento oficial daquele modo de postagem só de texto nas Instagram Stories, e a novidade vai chegar aos poucos para todo mundo nos próximos dias. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Twitter divulgou o número revisado de pessoas que interagiram lá com contas russas falsas, né, que ajudaram a eleger o Trump. Inicialmente, o Twitter tinha dito que o número de usuários atingidos era de 677 mil, mas agora eles mais do que dobraram esse número e falaram que, na realidade, isso aí está mais na casa de 1 milhão e 400 mil usuários. O Twitter disse que já avisou essa galera toda que retweetou, né, ou curtiu, seguiu, compartilhou essas notícias falsas e comentou que segue investigando para tentar identificar se tiveram mais interações desse tipo lá na rede. Bom, e agora deixa eu comentar aqui uma coisa bem bacana que a Adobe está fazendo nos Estados Unidos, na região lá que foi afetada pelo furacão Harvey na metade do ano passado. Ela está financiando uma iniciativa chamada The Future is Hours, e esse pessoal está trabalhando lá para retocar e recuperar fotos que foram danificadas pelas águas do furacão. Para ajudar a divulgar essa iniciativa, a Adobe publicou um vídeo que mostra lá a emoção das pessoas, né, que foram ajudadas por esse projeto, e eu recomendo bastante que você assista, porque o vídeo é bem bacana, né, e mostra como todo tipo de solidariedade ajuda, né, e é bem-vinda para quem passa por uma tragédia desse tipo. E agora eu vou falar sobre a Apple, que parou de validar o downgrade do iOS para versões anteriores a 11.2.5. Geralmente ela faz isso quando ela sabe que a versão atual está estável o suficiente e basicamente se impede que a galera vá lá para uma versão menos segura ou até que possibilite o jailbreak. E ainda sobre a Apple e fechando a semana, deixa eu comentar que ela também divulgou os resultados financeiros do último trimestre fiscal. Ela teve um faturamento de 88,3 bilhões de dólares, que foi um recorde histórico para a empresa, e foi um aumento de quase 13% ano sobre ano. Já o lucro líquido ficou na casa de 20 bilhões, que também foi um recorde, foi um aumento de 12% ano sobre ano. Durante o trimestre ela vendeu 77 milhões de iPhones, que foi uma queda de 1,25% ano sobre ano, mas que por conta lá do preço do iPhone X o faturamento foi maior, né? Foi de 61,5 bilhões, 13% a mais ano sobre ano. Já a divisão de iPads vendeu 13,1 milhões de unidades, né? Aumento de pouco mais de 0,5% ano sobre ano, mas conseguiu aumentar o lucro em quase 6%, tendo faturado 5,8 bilhões de dólares. Enquanto isso, a divisão de Macs vendeu 5,1 milhões de unidades, queda de quase 5% ano sobre ano, e faturou quase 7 bilhões de dólares, que também foi uma queda de 4,8%. Já alguns outros números que a Apple divulgou foram da categoria Serviços, que engloba aí, né? Apple Music, App Store também, a Cloud Drive e por aí vai. Ela cresceu 18% ano sobre ano e faturou 8,5 bilhões de dólares, que também foi o melhor trimestre da Apple para essa categoria até hoje. Por fim, a Apple falou que a categoria Outros, que engloba acessórios, iPods, Apple Watch também, né? Foi outra categoria que teve o melhor trimestre até hoje, tendo faturado 5,4 bilhões de dólares, que foi um aumento de 36% ano sobre ano. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou! Para pedir lá um carro sem ter que abrir o aplicativo... Abrir o aplicativo! E registrar um lucro de quase... De quase vírgula um, o que é isso? De quase vírgula uma怕 haja vinte e que alguém tem uma blessão de �a. Qual é isso aí?